Você está feliz por ser redimido? Estamos voltando para o nosso lar, vamos cantar com todo o nosso coração. Redimido, estou voltando para o meu lar. Aleluia! Depois vamos ouvir o irmão Lorivaldo, apresentar o seu hino especial. Aleluia! Hoje eu vim aqui para... Bem forte! É a nossa história. Aleluia! O que Deus fez com amor, vai mostrar o que ela é. Abrindo a redenção e a reclamando. Ele reclamou cada um de vocês. Oh, aleluia! O que me pertencia, vida eterna estava ali. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou, está dentro de cada um de vocês. Aleluia! Deus tem usado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e boa. Sei quem sou. Redimido, redimido. Estamos voltando. Estamos voltando. Aleluia! Glória a Deus! Para morar na fé. É Deus! É divino! É divino! É divino! Estou voltando. Chegou a hora de partir, aleluia! Redimido, redimido. Estão bem forte, você é redimido. Você pode cantar com liberdade. Para morar na fé. Para morar, eu confedei. Redimido, redimido. Estou voltando. Chegou a hora de partir, S.C. Você recebeu a visão celestial? Visão celestial que nos transforma. Aleluia! Glória a Deus! Abrindo o caminho para a terra celestial. Você é agora. Somos o céu aberto já, no destino final. Aleluia! O óleo foi movido, abrindo-lhe. Aleluia! A redenção chegou a estar aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei que sou redimido. Faz assim, ó. Redimido. Você é redimido. 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 Aleluia! Aleluia! A palavra ela, Ele confedei. Ele foi um monte. Redimido! Redimido. Estou voltando. Chegou a hora de partir É de ouvir Redimindo Redimindo, redimindo Estou voltando É isso, bem forte, é você que está voltando Para o nosso lar Para o nosso lugar Para o nosso lugar Para o nosso lugar Redimindo, redimindo Estou voltando Chegou a hora de partir É de ouvir Chegou a hora Chegou a hora De partir É de ouvir Aleluia! Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora